Olá, alunos! Vocês sabiam que quando estamos resolvendo uma continha de adição, subtração, multiplicação ou divisão, nós mesmos podemos descobrir se a conta está certa ou não? Isso mesmo, você pode corrigir suas próprias continhas. As operações matemáticas que realizamos possuem uma característica muito importante. Cada uma delas possui uma operação inversa. É como se pudéssemos resolver a conta de trás para frente. Essas operações inversas são chamadas de prova real. Prova real da multiplicação. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, quando queremos tirar a prova real de uma multiplicação, precisamos dividir o resultado por qualquer uma das parcelas. Neste caso, não importa se você vai dividir pela primeira ou pela segunda parcela. Vamos dividir, então. 82 dividido por 35 é igual a 2. 2 vezes 35, 70. 82 menos 70, 12. Abaixe 6. 126 dividido por 35 é 3. 3 vezes 35, 105. 126 menos 105 sobra 21. Abaixe o zero. 210 dividido por 35 é 6. 6 vezes 35 é 210. 210 menos 210, 0. Então, aqui o resultado foi igual ao valor da outra parcela. Eu usei a parcela 35 para dividir e o resultado tem que ser igual à outra parcela que eu não usei. Neste caso, se os números se coincidem, a sua multiplicação está correta. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula! Eu tenho um Tonho Péu, É antes ou não sei o resultado! Eu experimentei essa pergunta!